Sabe esse príncipe encantado que toda mulher quer ter Que manda flores e abre a porta do carro pra você descer Quem diria, me durou 30 dias A máscara caindo e começou a grosseria Sorte em mim, aqui no fundo eu sabia Se a esmola é demais, o santo desconfia Resolvi terminar e foi a melhor coisa que eu fiz na vida Dei pra outra cuidar, agora ela que se via Coitada dessa mulher, ela nem sabe o que vai passar Depois que o primeiro mês acabar e ele se desencantar Coitada dessa mulher, ela nem sabe o que não vai durar E vai sofrer na mão daquele traste E vai passar vergonha na cidade E a traição vai ser só um detalhe